Então vai ser o seguinte, tá? Nós vamos começar então falando sobre a PL2630, mas antes disso eu quero falar pra vocês como que tá na questão global, porque eu já tinha programado uma live sobre censura, já faz uns dois meses atrás, e eu acabei não fazendo. Não ia nem comentar sobre a PL2630, que eu descobri há pouco tempo que ela existe, né? Mas era baseado neste vídeo, baseado neste vídeo do Coin Bureau, né? Onde ele fala, internet censorship is coming, this you need to know, né? Então a censura na internet está chegando, isso é o que você precisa saber, tá? Então esse cara aqui pega e ele comenta todas as leis que estão passando no mundo neste exato momento pra censurar vocês aí de casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma breve lida no material que eu separei, tá? Sobre a censura no Canadá, no Reino Unido, na União Europeia, nos Estados Unidos, tá? E vocês vão ver que tudo faz... a PL2630 vai começar a fazer muito mais sentido do que vocês imaginam, tá? Deixa eu pegar o material que eu separei aqui, tá? Então esse material aqui é um material que eu peguei aqui, meio que um resumo deste vídeo, desse cara aqui, tá? É um vídeo muito bom que ele fez, eu já venho acompanhando o canal dele sobre diversas outras coisas, sobre o World Economic Forum, sobre o controle do tempo. Tem uns vídeos bem legais dele ali, esse do controle do tempo parece teoria da conspiração, mas você tem que olhar os vídeos dele ali pra entender, tá? Mas eu acho que eu vou conversando aqui um pouco com vocês, tá? Então, dos mesmos caras que estão falando que o imposto da Shen e o AliExpress não são pagos por você, vem as leis das fake news, né? Então, olha só, primeiramente eu queria falar que o Estado tem aquele poder maléfico, né? De vender pra vocês um malefício como sendo um benefício, tá? Então eu acho que esse vídeo aqui, ele vai servir como uma base muito grande pra o que a gente vai falar aqui nessa live, tá? E obviamente depois eu vou comentar um pouco sobre o que a Bárbara do Tchato Alizei falou e outras coisas que eu acabei lendo aqui na internet, tá? Então no Canadá a gente já tem uma lei, tá? A lei chamada C11 Online Streaming Act, tá? Que é uma lei lá no Canadá onde ela vai fazer várias coisas ficarem bem mais difíceis, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiquei sabendo dessa lei, foi no canal Some Ordinary Gamers, tá? Some Ordinary Gamers do Mutahart, que é um canal que é um dos maiores canais do YouTube, desses canais de react opinativo, tá? É o Some Ordinary Gamers. Eu acho que se a gente colocar aqui pra pesquisar sobre Canadá, vai ter o vídeo dele, ó, eu provavelmente vou sair do Canadá, ó. Why I might have to leave the Canadá? Então por que que talvez eu tenha que sair do Canadá, tá? E ele explica exatamente a lei que eu vou comentar pra vocês, que aqui neste vídeo foi resumida, tá? A lei C11 lá no Canadá é uma lei que dá poder de decidir qual conteúdo os canadenses podem ver no YouTube. Sim, é isso que eu tô falando. Não tem nada de incorreto aí, ó. Eu vou tentar ler o resumo que eu falei aqui, e aí eu paro e vou comentando com vocês, tá? Porque eu tive que fazer um resumo aqui escrito, tá? Além de controlar a qualidade e tipo de publicidade que aparecem nos vídeos, o governo vai poder controlar o conteúdo que os criadores fazem. Se for canadense o suficiente. Sim, o Canadá tá passando uma lei, na verdade já está em votação lá, eu nem sei se aprovou agora ou não, mas o texto diz exatamente isso. O governo do Canadá vai poder olhar os canais do YouTube, canais canadenses do YouTube, se eles são canadenses o suficiente. E aí o que significa esse canadense o suficiente? Vamos, calma aí. Ó, por exemplo, né? O governo do Canadá, você sabe que é um governo inclusivo, né? Tem muita, né? Todo mundo lá é inclusivo, diversidade e aquela coisa da nada toda, né? Ó, se por exemplo o seu canal não tiver inclusão, diversidade, diversidade de línguas, etnias suficientes, o seu conteúdo pode ser bloqueado no Canadá. Ah, imagina o que eu faço conteúdo sozinho. Imagina que eu faço conteúdo sozinho, não tem diversidade aqui. Eles podem usar essa lei para bloquear caso eu não fale o que eles querem. Por exemplo, eu tenho aqui um canal, o MudaHeart, ele é um canal gigantesco, não sei se você sabe, mas é um dos maiores canais do YouTube, né? Tem aqui 3.4 milhões, é um dos maiores canais opinativos do mundo, fala sobre cultura pop, fala alguma coisa sobre hardware, hacking, esse tipo de coisa, tá? É um canal muito gigante. Eles vão ver assim, não, o teu canal deveria ter alguns funcionários. Quais são os teus funcionários? Tem funcionário das diversidades aí que a gente quer? Não, não tem. Então o teu canal vai ser banido, tá? Então vamos lá, mas vai piorar, vai piorar, tá? Essa lei, eu vou falar essas leis todas primeiro, depois a gente vai conversar sobre a PL 2630, acho que tudo vai fazer bastante sentido, né? Então eu botei aqui o canal, Some Ordinary Gamer fez um vídeo falando sobre isso, que ele deve talvez sair do Canadá caso essa lei passe. Só que nós temos que entender que o Mutahart, ele é um cara gigante, ele tem alguns milhões de dólares, ele pode ir pra onde ele quiser, ele pode ir morar onde ele bem entender, entendeu? Mas e os canais pequenos? Os canais pequenos morrem, e é isso que vai acontecer com a PL 2630 também, tá? Então ele pode ir pra qualquer lugar, tá? Então boa parte da população vai ser censurada nos canais menores, e todos os canais YouTube serão tratados como redes de TV. Isso é outra coisa que tem lá na lei do Canadá. Todos os canais do YouTube vão ser considerados redes de TV. Então eles vão ter que ter as mesmas leis das redes de TV em cima dos canais do YouTube do Canadá, tá? Então tipo assim, eles vão ser obrigados a dar uma parte para o fundo da mídia do Canadá. Todos os canais de TV lá no Canadá, tem uma porcentagem do dinheiro que entra, que vai pra esse fundo, pra ajudar os canais de TV lá do Canadá e tudo mais. Isso obrigaria todos os criadores de conteúdo do Canadá a ter um cut maior do YouTube. O YouTube hoje leva 30% dos ganhos, a partir de junho vai ser 45%, e lá no Canadá vai ter que ser um pouquinho mais pra ajudar esse fundo aí, tá? Então, pra financiar os canais abertos. A PL 2630, a PL 2630 também tem isso, tá? A PL 2630 também obriga a dar dinheiro pra Rede Globo e pra grandes canais, mas depois a gente chega lá, tá? Ó, o governo do Canadá investe cerca de 1 bilhão de dólares anualmente na mídia aberta. Fala sobre a mídia aberta, tá? Dando mais poder pro governo. Assim pode controlar a narrativa, tá? Então, obviamente, se o governo tá dando lá dinheiro pra certos canais, esses canais vão falar o que o governo quer que ele fale, né? Entendeu? Então, com esse fundo, né, deve dobrar a quantidade de dinheiro que vai para os canais abertos. Então, eles vão roubar os criadores de conteúdo do YouTube do Canadá, vão dar pra grande mídia do Canadá, vão duplicar a verba. Então, toda grande mídia do Canadá tá falando que essa nova lei aí vai ser muito boa, porque isso vai ajudar eles próprios, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, né, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Pix, um tempo atrás, isso é partinho e parte 2. Na parte 2, eu comentei como o governo do Canadá virou uma ditadura lá, tá? Infelizmente, tá? É um projetinho de ditadura, o filho do Fidel Castro lá tá fazendo a festa, tá? No início da pandemia, só pra vocês terem uma ideia, 40% da população do Canadá apoiava 100% o governo. 40% acreditava que tudo que o governo fazia estava correto. No final da pandemia, 20% apenas da população hoje apoia o governo. Então, obviamente, né, essa lei está prestes a ser votada, vai entrar em votação apenas quando tiver apoio suficiente. Exatamente como no Brasil, vai ter a quantidade de votos pra aprovar ela? Vai, daí ela entra em votação. Que nem essa PL 2630. Se ela não tiver o número de votos pra passar na Câmara direto, eles não vão votar pra votar. Bom, então a gente já descobriu que no Canadá está sendo passada uma lei, tá, que vai fazer com que todos os criadores de conteúdo sejam tratados como redes de TV e parte de todo o dinheiro que eles ganham vá pra o governo liberar pra grande mídia, pros grandes canais de televisão, né? Isso vai acontecer na PL 2630 também, mas vamos ver agora uma coisa que está acontecendo no Reino Unido, tá? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo no Reino Unido, tá? Eles fizeram a Online Safety Bill, né, que é a Lei de Segurança Online. A lei prevê regular conteúdo prejudicial, tá? E é exatamente o que você pensa. O governo vai decidir o que é prejudicial. Em novembro tiraram uma... Tiraram essa cláusula de conteúdo prejudicial porque o pessoal está falando, cara, o que é conteúdo prejudicial ao governo? Né, muita gente foi pra rua, muitos youtubers, muitas pessoas começaram a falar, cara, como assim conteúdo prejudicial? O que é conteúdo prejudicial? Conteúdo prejudicial é eu vir aqui falar que vocês imprimiram dinheiro pra cacete e geraram 10% de inflação por ano? Isso é conteúdo prejudicial? O que é conteúdo prejudicial? Ou vocês especificam na lei, ou, né, o pau vai pegar. O governo tirou o conteúdo prejudicial da lei, mas adicionaram, aqui cita, proteger conteúdo de importância democrática. Eu acho que até ficou pior, irmão. Eu acho que até ficou pior, tá? E também proteger conteúdo jornalístico. Botaram esses... Tiraram o conteúdo prejudicial e botaram proteger conteúdo de importância democrática. Então, só pra vocês entenderem, não é só o governo do Brasil que usa semântica freestyle ao seu bel prazer, onde as palavras não têm mais sentido e sabe que a população não sabe nem conjugar um verbo básico e eles colocam um monte de palavras aleatórias ali e depois a gente coloca que aquilo ali é tal coisa, significa outra coisa, né? Ó. Tá, e tal. E o governo também vai poder multar gigantes de tecnologia por deixar conteúdo ilegal nas suas redes. Isso deve fazer com que algumas empresas pensem seriamente em sair do Reino Unido, pois se eu postar um conteúdo ilegal, eles vão ser multados em 18 milhões de dólares. Mas, o que é conteúdo ilegal? Uma tabela sobre inflação, né? É o que eu comentei, né? Um estudo sobre o impacto negativo da imigração desenfreada que vai matar a Europa em 20 anos, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que é esse conteúdo ilegal, né? Ninguém sabe, tá? Mas, pelo lado bom, essas multas só vão ser aplicadas... Ó, nós temos o lado bom aqui, o bom da coisa. Mas veja, pelo lado bom, essas multas só vão ser aplicadas se mostradas por um menor de idade. Ufa! Então, só se um menor de idade ver um conteúdo ilegal, as big techs vão ser multadas no Reino Unido, né? Mas é aí que se cria um problema maior ainda, tá? Escutem isso, né? Isso vai forçar as empresas a fazer o tão conhecido, famigerado Know Your Customer, né? Know Your Customer, né? Que é conhecer o seu cliente. Você, pra entrar na internet, você vai ter que se validar que sou eu. Então, provavelmente vai ter impressão digital, ou questão de retina, ou CPF, escanear documento, né? O Know Your Customer. É esse aí, K-Y-C-A, né? O Know Your Customer. Então, tu vai ter que provar que você não é uma criança para poder acessar a internet de maneira normal e poder ver conteúdos ilegais que o governo julgue ilegal, mas se tu for criança, daí tu não vai poder ver porque os provedores de internet vão ter que deletar isso automaticamente, tá? Então, ok, né? É mais um controle da população, né? Um VPN, obviamente, já contornaria isso, mas qualquer tipo de barreira adicional entre informação e cidadão deve restringir por um tempo a informação de chegar ao povo. Exatamente, tá? Essa lei também prevê o controle de aplicativos de envio de fundos, tá? PicPay, Pix, qualquer coisa de enviar dinheiro também está nessa lei, tá? E o serviço que fomentar serviços ilegais pode ser banido lá no Reino Unido, tá? Infelizmente, não temos os dados de... Ó, ó, essa parte é importante. Infelizmente, não temos os dados da porcentagem da população que acredita no governo do Reino Unido, pois convenientemente o governo tirou esses dados do censo deles. Então, tipo, antes eles perguntavam no censo lá do Reino Unido, você acredita no governo? E o pessoal falava sim ou não. Então, nós tínhamos uma tabela para quantificar o quanto as pessoas acreditavam no governo e o quanto não acreditavam. Só que agora eles tiraram do censo e então se não tem os dados o governo pode falar que ah, 90% me ama, entendeu? Então, vamos lá. Agora a gente chega no ponto onde é bem complicado. A União Europeia, né? A União Europeia é um conjunto de diversos países lá na Europa, uma lacração infinita e eles estão passando também leis para fazer censura na internet, tá? São duas leis, tá? Essas leis da União Europeia já passaram e devem entrar em vigor já em 2023. Do contrário das outras leis que eu comentei até então, essa lei já foi votada, ela já foi aprovada e ela vai entrar ainda esse ano em vigor lá na União Europeia, tá? Essas leis obrigam as entidades de internet a compartilhar suas informações com o governo ou quem o governo achar relevante, com algum órgão, algum ministério, alguma coisa do tipo, tá? Então, uma dessas leis prevê que empresas que tenham um monopólio de algum serviço tenham que abrir o mercado deles para outros. Por exemplo, a Apple tirar e desbloquear os seus iPhones para app's fora da Apple Store para que possam ser instalados no telefone. Parece algo legal, mas a lei diz que todos os dados devem ser compartilhados com o governo desses softwares, desde software usuários e tudo mais. Aí já viu, né? Entendeu? Então, tipo assim, a Apple vai ser obrigada a vender um iPhone lá na União Europeia desbloqueado para que pessoas coloquem softwares piratas ou melhor, fora da Apple Store no telefone deles, tá? Isso, obviamente, já envolve ali um monte de outras coisas que podem acontecer aí, mas tudo bem. Parte 2 da lei, né? Vem a parte boa. Agora vem a parte boa da segunda parte da lei, né? Estabelece o Ministério da Verdade. Sim, literalmente diz na lei isso, tá? Estabelece o Ministério da Verdade que em cada país da União Europeia com isso eles vão ter pessoas que vão ser os ministros da verdade que vão dar flag em vídeos que acharem serem problemáticos. Obviamente, todos vão ser membros não eleitos e escolhidos pelo governo, tá? Então, cada país da União Europeia vai ter que ter um Ministério da Verdade que o governo atual vai escolher. Quais vão ser as pessoas que vão ser pessoas com um selinho maior, um tier maior que vão poder flaguar conteúdos que eles não gostam na internet e esses conteúdos vão ser deletados. Isso aqui é uma lei da União Europeia, tá? Isso aqui não é a PL 2630. Ó, então, né? O pessoal tá falando alguns nomes aí. Sim, exatamente isso, tá? Olha só, as multas para as Big Techs que não seguirem esses protocolos vão ser 6% do faturamento anual da empresa por infração. Eu botei aqui uma live minha no YouTube e já acaba com isso. Então, cada infração que uma empresa dessas tiver 6% do faturamento imagina 6% do faturamento da Apple 6% do faturamento do YouTube 6% do faturamento do Facebook vai ter que ir para o governo como multa. Então, obviamente, para evitar esse tipo de multa eles não apenas vão liberar todos os dados para o governo e vão fazer tudo o que o governo quiser mas também, obviamente, vão descer a mão na censura, né? E obrigar, né? A tudo ser extremamente censurado e tu vai botar um post e esperar uma semana para ele ir para o ar para alguém vai ter que ler para ver se tu não está falando mal do Estado, tá? Ó, e agora nós viemos nos casos que tem a ver com a PL 2630 aqui também, tá? Isso lá na União Europeia, né? A PL 2630, pessoal, foi o texto copiado lá da União Europeia, tá? Foi exatamente isso que eu estou falando aqui é exatamente a PL 2630 só que aqui tem algumas restrições e na PL 2630 não tem restrição nenhuma é palmo seu cu e já era. Tá, ó O pior vem agora Em caso de crise de emergência o governo vai poder aumentar a moderação nas plataformas e moderação de conteúdo mudar termos serviços sabe aqueles termos de serviço que tu aceita dentro da plataforma? Tu vai ter que aceitar um outro termo tipo, ah, vou entregar todos os meus dados para vocês, né? Alterar o algoritmo para promover a informação mais confiável Isso está tudo nessa lei, tá? Isso está tudo nessa lei Em outras palavras em uma crise próxima o governo vai mandar em tudo e qualquer um que fala o contrário vai ser deletado da internet O termo crise não tem prazo nesse caso Eles podem simplesmente falar que a partir de amanhã tem uma crise ela nunca acaba portanto preciso manter a censura para sempre, tá? Diz ali na lei alguns termos que podem ser considerados crise como por exemplo um conflito armado uma guerra, tá? Atos de terrorismo Atos de terrorismo é um pouco vago mas ok, né? E aí nós temos o terceiro que é desastres naturais como terremotos furacões pandemias e outras ameaças graves às nossas fronteiras e à saúde pública Mas a imigração desenfreada tá liberada, né? A imigração desenfreada de povos de pessoas que não respeitam a religião local isso tá liberado, né? Isso tá tranks, irmão Cara, assim e nós temos e agora vem a parte pior Sim, tem a parte pior tá? Lá na União Europeia Outra coisa essas leis passadas pela União Europeia subscrevem as leis dos países que ela faz parte Então não importa o que o país votar ou querer essas leis vão vigorar e GG Por isso temos que temer alguma entidade criada fora do país porque eles vão decidir o que a gente vai poder fazer ou não saca? Uma entidade supranacional No caso a União Europeia é uma entidade supranacional ela decide as leis e os países que estão embaixo da asa dela tem que aceitar essas leis e já era, irmão acabou entendeu? Então a União Europeia já foi eu já falei pra vocês a Europa foi perdida já nos próximos 20 anos a Europa vai ser um lugar bem diferente e aqui tá isso aqui já foi aprovado isso aqui já foi aprovado acabou acabou falar o que eu não gostei vou mandar te prender acabou a história agora nós vamos pra última parte antes antes de entrarmos na PL 2630 as leis nos Estados Unidos a lei nos Estados Unidos eu já gostei muito porque é lei de segurança online para crianças cara assim eu adoro esse tipo de coisa cara porque é o governo colocando um nome tá ligado? é literalmente isso lei de segurança online para crianças é óbvio que eu como pai é óbvio que eu como pai vou querer mais segurança para os meus filhos isso é óbvio eu acho que ninguém precisa questionar isso e o governo sempre faz isso lei da igualdade social para a exonomia da manutenção da democracia dos povos indígenas e aí tu pensa pô quem é que vai votar contra isso? ninguém vai votar contra isso então o governo sempre faz isso eles colocam um nome bonito numa lei aí tu vai ver o resumo da lei 17% de CMS é a foto do pau do político que fez a lei então vamos lá então nos Estados Unidos vamos ver o que que essa o que que essa lei acho que é meio curtinha essa aqui dos Estados Unidos essa lei promove o Know Your Customer para não mostrar conteúdo potencialmente ruim para menores de idade tipo estimular crianças a criar assim ó a primeira coisa que essa lei nos Estados Unidos faz é o Know Your Customer então todo mundo para logar na internet para acessar o YouTube essas coisas vai ter que fotinho digital sei lá o diabo a 4 mas tipo assim estimular crianças a criar contas como maiores de idade ou fazer propaganda de jogos de azar para criança isso isso pode isso está tranquilo aqui no Brasil também está tranquilo a piadinha já para a PL2630 como estamos falando da terra do tio Sam já sabem né o problema é que não é apenas o órgão regulador no caso a FTC que vai poder emitir essas multas então sempre tem um órgão regulador aquele órgão regulador vê que está com problema e emite uma multa em cima do Facebook em cima do YouTube e tudo mais mas os Estados Unidos é uma loucura é loucura total mas também os pais os pais se teu filho colocar lá que é menor de idade e ele ver alguma coisa online ruim a culpa não é sua que deixou o PC ligado com o cartão de crédito ligado e teu filho gastou 2 mil dólares de crédito no Fortnite a culpa é das empresas que obviamente a culpa é das empresas obviamente isso vai fazer com que a censura seja maximizada para não ter problemas por parte das big techs então nos Estados Unidos está sendo passada a lei de segurança online para crianças que se teu filho vê alguma coisa ilegal ou ruim na internet uma decapitação ou sei lá você possa colocar um processo contra a empresa porque ela deixou aquele conteúdo ser exibido para o menor de idade então vamos lá agora nós vamos começar a falar da PL 2630 só agora a gente vai começar a falar sobre a PL 2630 estão começando a entender a PL 2630 sabe tudo que a gente acabou de ler agora tudo que a gente acabou de ler no Canadá nos Estados Unidos na União Europeia no Reino Unido tudo que a gente acabou de ler a PL 2630 é bater tudo isso num liquidificador tá ligado botar um pouquinho de coquetel molotov de corrimento vaginal dentro bater tudo e dá para você tomar é isso que vai ser feito tá então nós vamos ver aqui pela primeira vez na história do YouTube o YouTube pediu arrego o YouTube pediu arrego vamos ver o que o YouTube está falando aqui sobre essa PL 2630 tá como uma legislação apressada pode impactar criadores de conteúdo um texto liberado dia 25 de abril pelo YouTube eu fiquei sabendo desse texto quando eu loguei no YouTube eu entrei e estava um texto lá em cima eu cliquei saber mais e fui redirecionado para cá marquei aqui nos meus favoritos essa semana deve ocorrer a votação da urgência da PL 2630 conhecido como projeto de lei das fake news o que é fake news ninguém sabe fake news ninguém sabe o que é é um termo já que abranda um milhão que abrange um milhão de coisas para que eles possam te colocar na cadeia pelo motivo que eles bem entender e usar isso como uma medida ditatorial pronto se o texto for aprovado como está hoje terá um grande impacto na internet como a conhecemos sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube então vamos lá vamos ver o que o YouTube está falando ainda nessa semana uma nova versão do projeto de lei 2630 também conhecida como a lei das fake news pode ir à votação e trazer enormes implicações para toda a internet inclusive para os criadores de conteúdo do YouTube embora ponhemos uma legislação para enfrentar desafios atuais como desinformação discurso de ódio ataques à democracia ou extremismo na internet estamos preocupados que o processo legislativo apressado signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes incluindo os criadores de conteúdo expressarem suas preocupações ao contrário do texto discutido no ano passado a versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos sim é completamente ambíguo na verdade entrou em votação entrou em votação para votar isso em emergência e eles aprovaram para votar isso em emergência deve ser votado no dia 2 do 4 só que não tem o texto final ainda e foi usado só uns termos ambíguos e tudo mais e o pessoal vai votar uma coisa que eles literalmente não sabem qual que é o projeto de lei eles não sabem o que é o PL eles não sabem o que é que não foram atualmente debatidos e teriam sérias consequências não intencionais entre elas alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação sim eles vão dar eles vão dar uma isenção para alguns criadores de conteúdo sabe aqueles criadores de conteúdo com cabelinho colorido que moram em mansão multimilionário que fizeram um L que tiraram fotos abraçadas com o Lula e que querem lutar por uma igualdade onde todos ninguém de vocês possa mais ter um canal no Youtube só eles possam ter o monopólio de todas as visualizações é isso tá então alguns ficariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode e o que não pode estar no Youtube o governo vai flaguar manualmente se o teu canal pode ou não pode o teu canal vai ser banido assim como o da Bárbara do Te Atualizei o canal da Bárbara do Te Atualizei você só consegue achar ele no Youtube se você está usando o VPN no Youtube no Youtube ele foi banido aprovar esse projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar o resultado desastroso hoje compartilhamos que a comunidade de criadores do Youtube nossas três principais preocupações em relações a PL 2630 para que elas possam atender entender o impacto dessas mudanças em seus negócios então são três coisas que o Youtube levantou aqui pra gente dar uma olhada o PL pode criar exceções para a aplicação das nossas políticas gerando desigualdade entre criadores desde os primórdios do Youtube um dos nossos princípios básicos é que nossas políticas sobre aquilo que pode ou não pode ser compartilhado no Youtube se apliquem a todos desde as pessoas mais poderosas do mundo até um criador que acabou de enviar o seu primeiro conteúdo pela primeira vez justo, justo, justíssimo justo, justíssimo esse projeto de lei pretende mudar isso dando isenção a contas consideradas de interesse público quem são as contas consideradas de interesse público? as continhas que fizeram L, cabelinho colorido aquela brincadeira toda você que se foda consideradas contas de interesse público que ficariam imunes a nossas regras de moderação acreditamos que as regras do Youtube sejam elas sobre discurso de ódio desinformação ou qualquer outra coisa devem ser aplicadas a todos incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo sim, como sempre foi como sempre foi se tu postar postar se tu postar uma coisa ali que tem a ver com discurso de ódio ou crime ou algo do tipo cara, o Youtube na hora nem deixa tu postar o vídeo tá ligado? vai por mim se botar uma cena ali uma cena de uma cena pesada o Youtube já nem deixa tu postar o governo teria o poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras vamos entender o que é isso o PL 2630 dá ao governo autoridade de declarar um protocolo de segurança olha o que a gente acabou de ver protocolo de segurança na União Europeia tem um protocolo de segurança qual é? não importa banho em todo mundo declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o Youtube tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para espectadores o PL não deixa claro quais circunstâncias podem acionar esse protocolo lá na União Europeia eles falaram são guerras terremotos e pandemias nem define quaisquer limites o que significa que os criadores podem ter um conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso vai que tu tem um inimigo vai que tu tem um inimigo de cabelinho colorido lá e ele marca que o teu canal ou o teu conteúdo ele não quer mais ele não gosta de você por algum motivo vai que você não quis dar um PC gamer para ele vai que ele não gosta de você porque você é gordo e barbudo vai que ele não gosta de você por algum motivo ele marca o seu canal acabou já era entendeu? sem limites claros sobre o que o governo pode controlar essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos o que significa que um conteúdo legítimo pode ser removido sem muitas explicações além disso durante os protocolos de segurança as plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado por outras pessoas em seus sites na prática isso quer dizer que para evitar punições legais serviços como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo de forma agressiva por medo de serem responsabilizados então sim eu vou botar aqui um vídeo falando sobre a pandemia sobre juros sobre não sei o que lá isso pode ser considerado um discurso de ódio pode ser considerado um discurso que o governo não gosta então eles clicam lá e somam em teu canal Nando Moura tchau pra ti Kim Kataguiri todo mundo irmão todo mundo que discordar do governo numa vírgula vai ser eliminado da internet então vamos lá como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo agressivo por medo de serem responsabilizados nesse cenário quem perde é a liberdade de expressão milhões de criadores no Brasil que vem ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma sim é isso que vai acontecer agora vamos falar pra pensar assim antes de nós olharmos o último ponto pensem o seguinte o que seria se o governo atual hoje fosse o Bolsonaro porque tentaram passar durante o governo do Bolsonaro tentaram passar essa PL e não passou irmão e não passou lá em 2020 tentaram passar essa PL e não passou agora em 2023 que o governinha do amor agora provavelmente vão passar a PL de combate às fake news novamente assim como a lei que a gente acabou de falar a lei para ajudar as crianças nos Estados Unidos lá como é que é o mesmo o nome da lei ali nos Estados Unidos aquela lei bonitinha lei de segurança online para crianças então nós vamos ter a lei de combate às fake news você não quer combater as fake news você por um acaso é um nazista entendeu então é sempre assim mas vamos lá imagina se fosse o Bolsonaro fazendo isso então a gente tem agora a questão número 3 o YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado por ações judiciais sim é exatamente isso a PL 2630 ainda exige que o YouTube tome ações preventivas novamente ações preventivas o que é ações preventivas? é deletar todos os canais que falam qualquer coisa contra o ex-condenado o ex-presidiário aquela brincadeira toda ações preventivas contra conteúdo ilegal sem fornecer uma definição clara do que isso significa o que é conteúdo ilegal o que é medidas preventivas ninguém sabe apaga todo mundo que fala mal do ex-condenado do ex-ladrão do ex-bandido do ex-corrupto do ex-condenado apaga tudo e que se foda vocês aí na prática novamente o YouTube ficaria na posição de ter que remover conteúdo legítimo para evitar ser sobrecarregado com processos judiciais ao invés de seguir um processo que temos agora para ter uma ideia para se ter uma ideia nós já removemos conteúdos que violam as diretrizes da comunidade do YouTube de forma eficiente em grande escala só no Brasil no ano passado o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos que violavam as nossas políticas contra a desinformação discurso de ódio violência assédio segurança infantil entre outros esses números constatam um não contrastam com um volume muito menor de solicitações judiciais para remoção de conteúdo no mesmo período em todo o país foram cerca de 1.700 processos com pedidos de remoção para todos os nossos produtos incluindo o YouTube então olha só processos que teve na justiça foram 1.700 processos para mandar tirar conteúdos do YouTube mas eles fizeram quantos que eles fizeram aqui? desculpa cadê o negócio? mais de um milhão de vídeos então 1.700 processos entraram foram removidos mas eles manualmente tiraram mais de um milhão de vídeos do ar pelo algoritmo deles e tudo mais isso significa que não esperamos que haja uma decisão judicial para agir sobre conteúdo problemático pelo contrário somos proativos na proteção da nossa comunidade contra conteúdo prejudicial justo estamos trabalhando junto aos legisladores para demonstrar como existem questões que ainda precisam ser discutidas junto à sociedade antes de levar a PL 2630 para votação na Câmara dos Deputados enquanto isso estamos informando a nossa comunidade de criadores sobre que essas mudanças podem significar para eles incentivando-os a fazerem isso e ouvir convidamos os criadores a usar a hashtag mais debate 2630 quando eu fizer um corte disso eu vou botar essa hashtag então eu acho que a gente conseguiu entender eu até leio aqui algumas coisas eu separei diversas coisas que a Bárbara do Te Atualizei falou e tudo mais mas eu acho que não vai nem precisar a gente comentar sobre isso porque eu acho que a gente meio que já comentou praticamente tudo o que a Bárbara comentou lá no vídeo dela só que de uma forma um pouco diferente então a gente tem hoje aqui no site pldacensura.com um site hoje que tem a votação dos deputados em cima dessa PL se essa PL vai passar ou não nós temos então neste exato momento 239 deputados votando pela liberdade e 218 deputados votando pela censura a favor da censura então se fosse colocado neste momento para votar no Brasil essa PL ela não iria passar obviamente que sempre tem uns troca-troca mas nós temos o grande problema é que nós temos 56 parlamentares que ainda não deram o posicionamento deles eu vou botar esse site aqui na descrição eu vou botar esse site aqui para quem quiser acessar ele pldacensura.com e vocês podem vir aqui pessoal e vocês podem botar aqui não votou vocês podem fazer um filtro quem votou quem votou pela liberdade quem votou pela censura e os que não votaram o que eu sugiro para vocês eu sugiro para vocês que vocês peguem mandar e-mail para todos fica complicado mas vocês peguem aqui daqui a pouco se tiver alguém do seu estado se tiver alguém do seu estado aqui principalmente você pega dá uma olhada e vê se está aqui sei lá a Juliana Cardoso a gente sabe para que lado ela vai votar ela é do PT mas a gente tem aqui o João Maia por exemplo do PL Rio Grande do Norte se você clicar na cabecinha da pessoa vai ter o e-mail dele galera vai ter o e-mail da pessoa se vocês fizerem isso se 5% de vocês mandarem e-mail para duas ou três dessas pessoas falar ô João Maia vota pela liberdade meu querido meu voto foi para você mente mente lá meu voto foi para você pela liberdade um grande abraço entendeu peguem aqui nesse site já postei ele aqui já compartilhei ele com vocês peguem ali olhem ou pegam um cara aqui ah eu votei no Abílio Brunini aqui eu votei no Abílio tamo junto Abílio pega o e-mail dele e manda lá Abílio pela liberdade irmão obrigado pelo teu voto lá tamo junto não xinguem cara se vocês xingarem o cara ou a pessoa aqui vocês vão já arrumar um inimigo ele pode rastrear teu IP e mandar te prender depois quando se passar mas a questão é peguem aqui quem não votou dá uma olhada o que vocês acham alguém daqui a pouco do estado de vocês e dá um vamos votar correto vamos fazer certo cara se duas três pessoas se vocês mandar pra dois três PT não adianta nem perder tempo PT PC do B não adianta nem vocês perder tempo mas pega aqui um PP fica difícil fica difícil mas pega aí alguns desses caras manda um e-mail o preço fala cara pela liberdade vota lá meu voto foi pra você isso aí tamo junto então tipo nós estamos está prestes a passar então está prestes a passar na Câmara dos Deputados essa votação da PL 2630 que simplesmente vai destruir com a liberdade de expressão dentro do Brasil tá